Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafa X Milk aqui. Anteriormente ensinei vocês, através do meu último vídeo aí, a como adquirir o Mancha, né? E no vídeo de hoje eu vou mostrar a gameplay dele e falar se realmente vale buildar aqui o nosso Dalma Talmano. Explicar build, votação, enfim, tentar ajudar vocês a decidir aí se vale a pena o investimento nele. Por isso eu vou humildemente pedir pra vocês, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal pra mais conteúdo, beleza? Bem, é o seguinte, vou mostrar pra vocês aqui que tipo de equipamento ele funciona. Se você quiser uma build um pouquinho mais free to play, dá pra equipar nele aqui um obelisco normal mesmo, tá bom? No meu caso aqui pra fazer o teste, e também por ele ser um personagem premium, né? Usar personagem premium de obelisco eu me sinto até mal, né? Eu vou equipar nele aqui um CTP da energia, que eu acho que no caso aqui seria a melhor opção pra ele. Dá pra equipar um destruição também, mas enfim, vai ser isso que eu vou equipar. É mostrar aqui os status aqui, né? Tudo amarelinho. Deixa eu ver aqui, ó. Todo o Zuru usa ali de ataque físico, ele usa ataque físico, tá? As habilidades mais importantes, a 3, 4, 5 no máximo. O tipo aqui tá no 5 que vai me ajudar contra o Mephistão. O Izo aí quase tudo vermelho. Não tem o artefato, infelizmente, né? Com energia. E ele tá aí desnudo, sem traje. Bem, vamos pra gameplay aqui, vou mostrar pra vocês aqui já, ó. No Mephistão, 59, mano. É muito difícil um personagem sem traje conseguir ir tão alto assim, né? É a categoria que ele acaba entrando, gente. É um personagem que você não precisa comprar traje. É só liberar ele e jogar. Agora, qual que é a rotação que eu tô utilizando? É a seguinte, eu começo com a 6, tá? Aí depois você pula pro cantinho da tela. 3, 4, 5. É isso, tá? Nem precisa apertar a 2, nem a 1. Só correr, tentar esquivar, tá? Quando não tiver a 6 disponível, é só fazer a 3, 4, 5. Beleza? Beleza? Vamos lá? E, ó. Tranquilidade. Demorou muito pra procar ali, mas tá bom. Eu vou usar aqui a 2, porque demorou muito pra procar ali, né? E, boa. Pra conseguir apertar antes de ele me fazer a onda de choque. Fazer a rotação aqui, antes de voltar a 6 dele, né? Aí, ó. Vocês viram, gente? É uma fase bem alta, tá? Isso daqui, 59. Eu sei que eu tô estacado ali de suporte, liderança, né? Só que, mesmo assim, gente, é tipo uma fase alta. Um personagem sem traje, tá ligado? É bem impressionante, mano. Não é por nada não, tá? Fala aí. Quantos personagens sem traje consegue ir tão alto assim? Hein? Me fala aí. Ó. Ó. Agora ele vai ficar atacando aí. Se aproxima agora que vai ser treta, né? Vai, 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 vai. Boa. Agora eu troco de personagem aqui. E na hora que o Mephistão dá um charge mais rápido, né? Isso acontece quando eu troco. E ele tá mudando... Troco de personagem, ele tá mudando de fase. E vai. Olha, mano. Mano, é impressionante mesmo. Sem zoeira, sem zoeira. Eu não esperava nada desse personagem. Por quê? Eu acho que eu não proquei direito ali. Eu proquei mal. Não sei por quê. Deu pouco dano ali. É... Eu não esperava nada dele. Porque, tipo assim, depois dos fiascos que foram aí... Os outros personagens premium, né? E personagens sem traje. Tipo, Cassie Lang. Um baco aí. Eu... Esperava, tipo... Coisa ruim dele, gente. Não esperava coisa boa, não. Tá dando bem aqui, né? Como vocês podem ver aí, né? Eu acho que eu vou fazer... Caramba, tornado chato. Vamos atacar ele aqui nessa fase mesmo. Vamos lá. Deixa eu ver o ataquezinho dele ali, né? Ok. Correr aqui do Mephistão, às vezes. Não tem jeito. Um detalhe ruim que eu não gostei dele é que a habilidade 6 tem o tempo de recarga. Não é tempo de recarga. É a animação dela. Caramba, tô tomando muita quebra de guarda ali dos Tornado. Tem o tempo de animação de dano muito comprido. O que às vezes... Olha, vai, 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 vai. Vai, meu filho. Vai, vai. Ixi, não espera não isso. O que acaba fazendo com que... Acaba atrapalhando a próxima ativação. Sabe? Eu não sei se é intencional isso daí, né? Não sei, mas... Acaba meio que zoando aí a ativação. Porque ele... O Scorpion, do nada, eu não sei qual a relação que o Scorpion tem com o Mancha, mas enfim, aparece o Scorpion. O Scorpion fica atacando e acaba atrapalhando a sua próxima ativação. Vou colocar aqui contra o Knu. Ver se eu acho um estágio legal pra ele aqui, né? Tá. E aqui, acho que eu não vou... Aqui eu não vou achar, não. Vamos descer aqui. Vamos descer, vamos descer. Ah, que plus vilão. Caramba, 39. Não é tão alto assim, mas... Fazer o quê? Então, vou fazer um time aí mais genérico pra ele aí, né? Já que não é uma fase tão, tão alta. Vamos colocar alguma liderança. E ataque físico, né? Deixa eu ver aqui, é só combate, né? Posso colocar aqui. Só pra não ser algo... Como que se diz? Tipo... Muito apelativo. Tá ligado? Acho que aqui seria um bom time. Porque eu sinto aí que eu vou detonar nessa fase, mano. Acho que o Knu não vai ver nem o carreto aí que vai atingir ele. Ele não tem de ignorar esquiva, né? Então vai de ataque mesmo aqui, né? Vamos lá. Vamos aqui assim, né? Eu estou pegando qualquer um que está aparecendo aqui, tá? Como que vamos? Bem que ele tem ignorar... Acho que ele tem um pouco de ignorar esquiva nativamente ali, né? Também tem um no CTP de energia. Enfim, vamos ver se eu vou conseguir fazer essa fase. Mesma coisa, tá? 6, 3, 4, 5... Vou fazer um pouco diferente agora. Vou tentar usar 6 antes das 5. Ver se muda alguma coisa. Tá? Vamos ver. Sinto que eu errei a ativação aí. Eu acho que ele faz mais dano que isso, gente. Vocês não acham, não? Vamos ver aqui. Acho que foi um erro começar com a 5, né? Mas eu ia usar a 5 no final. Tá? Novamente. Agora vou fazer a rotação costume aí, né? É o que eu ensinei no começo do vídeo. Acho que é um sinal para eu continuar com o que eu estava falando, né? Vamos lá. É, ó. Ele tem mais dano, ó. Isso. Olha como fica atacando ali. O Scorpion. Ó, procurou aqui de novo, viu? Isso atrapalha um pouco, gente, tá? Isso aqui atrapalha um pouco. Vocês viram ali, né? Ó. Ó, vai mexer. Vou atacar ele aqui assim, ó. Vamos ver. Acho que eu fiz errado em atacar ele nessa hora, hein? Perdi o dano da 5 ali, hein? Ele tem um problema sério com o Pro aqui, hein, gente? Vai, vem, tentáculo, vem. Ué, agora não veio o tentáculo, é? Tem um problema sério com o Pro aqui. Eu não acho que um Fúria resolveria esse problema não, gente, tá? Então, nem tente não dar um Fúria para ele, não. Então, guarda a Fúria para a Bax e para a Baal. Ainda mais com o limite aumentado aí de Bax e de Baal, né? O pessoal vai querer pontuar bastante. Então, tem que guardar o CP certo para a situação certa. Vai, corta, 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 isso. E a postagem lá da mudança de pontuação da Bax na Baal no fórum. Tô gostando. Vocês estão fazendo, gente. É isso aí. Vão lá, compartilhem, comentem lá. Não deixe aquela postagem morrer. Vamos trazer atenção aí ao dinossauro. É o que ele tá fazendo com nós aí, né? Ó, eu fiz um esquema aqui que eu acho que o pessoal não fala muito. Eu trouxe o Knu aqui para cima porque a tendência do Knu é ele fazer o dragão aqui, entendeu? E a gente já ficando aonde ele vai cair, né? A gente consegue causar um danozinho a mais. Beleza, gente? Vocês viram aí? Eu poderia ter colocado o Duendão de líder. Mas qual que é a graça, né? Colocar, tipo, tantos suportes num personagem só, né? O Duendão aqui consegue carregar essa fase aqui de boa, mano. Então, por exemplo, você que tá tentando pegar várias kills aí no Lenda, né? Talvez seja interessante aí é você espalhar os seus recursos. Não tacar todos os suportes num personagem só, não, né? Porque é legal ter várias kills, né? Por isso que é bom ter bastante suporte. No mínimo, o jogador que tem tem que ter 5 lideranças, 5 causador de dano, 5 suporte. Por quê? Você pergunta eu. São 5 kills, né? No Lenda. Então, 5 suporte, 5 causador de dano, 5 lideranças. Aí vai procar de novo, quer ver? Não procou, por sorte ali, né? Porque você viu o ataque do Scorpion aí? Fica zoando, né? Mas aí, ó, como vocês puderam ver. Ele é um personagem bom, gente. Ele é um personagem bom mesmo. Bom, sólido, né? Igual o pessoal costuma dizer. E aí, Rafa? Vale a pena pegar esse personagem? Ó, é o seguinte. Ele é uma situação perfeita para aqueles jogadores que não tem cristal e precisa de um personagem bom e rápido, né? Porque você não tem que upar a traje, tá? Não tem que upar a traje. Dá para pegar ele de graça aí no evento. Aí é o seguinte, ó. Em qual situação ele é bom? Se você tem aí algum Mega T2 sobrando, né? Alguns Mega 6 estrelas aí. Esses dois aqui, né? Na realidade. Ou alguma junção aí de bilhete de 2, 3 até 6 estrelas, né? Em um Mega T2. Eu acho que ele é uma ótima opção. Uma ótima opção você pegar, buildar ele. Ainda mais se você tem pouco cristal. Está guardando cristal. Precisa de uma kill no Lenda. Só pegar esse cara aí, né? Equipar ele conforme eu falei. Dá para usar ele com obelisco. O meu intuito de ter ido já em fases altas ali é para mostrar que em fase baixa, né? Ainda mais para um jogador iniciante. Esse cara desintegra, mano. Se eu colocasse ali do jeito que está aqui, ó. Eu vou mostrar. Mas eu não vou até o final, não. Imagina, vai. Um jogador iniciante, tá? Pega o... Pega o Mancha, né? Ah, Rafa. Eu queria uma kill a mais no Mephisto, né? O cara vai jogar em que fase? Aqui na fase 9, né? Gente, eu sei que eu estou estocado aqui, tá? Eu sei que eu tenho coração nas cartas. Mas, enfim. Eu já fui na 59 ali para mostrar que ele é forte. Entendeu? Só vou... Só para vocês verem aqui a barrinha voando do cara. Eu só quero mostrar isso para vocês. Tá bom? Ah, aqui. Ó. Vamos lá. Ó. Já trocou de fase, né? Enfim. Ó. Entendeu? Entendeu? Tipo assim, ele é um personagem bom. Tá? Para se você se encontra nessa situação. Outra situação também que você tem que se encaixar para ir atrás dele. É talvez, por exemplo. Quais seriam as melhores opções para o Mega T2? Né? Bom seria que você pudesse utilizar o Mega T2 aí, vai. É na... Cadê? Cadê aqui, ó. Cadê? Cadê? A Valkyria, né? A Valkyria seria interessante. No Pantera Fantasma. Para buffar o Jim Gray, né? Mas se você não está ligando para o Jim Gray, se você já tem a Valkyria aí já, talvez valha a pena sim usar o Mega T2 no Mancha e ser feliz com o Dálmata humano. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Muito obrigado a todos os inscritos e a todos os membros do canal do Rafão. Vamos lá. E aos membros da categoria máxima, o Marcos Vini, o Anderson Bergiano, o Luiz Alberto. Valeu, galerinha. Obrigado. Fundo, fundo, fundo do meu coração. Até mais.